Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia, mais um vídeo sempre aí para vocês. Esse equipamento aqui é do Maxwell, sofreu uma queda aí, né? A gente teve um problema aí já confirmado de acelerômetro, tá? Os quatro motores desligaram no alto e o LED continua aceso, então mostra ali na verdade prova, né? Depois que o aeronave dessa cai aí, a gente tem que fazer um estudo do que aconteceu com o equipamento, tá? Teve até dois, três inscritos que falou que parece que foi falha de alimentação, uma solda fria, algum fio que rompeu, alguma coisa aconteceu, um curto, né? De algum fio solto que bateu em algum ponto da placa, já que essa placa ela tem vários pontos que pode fechar um curto, que nem vocês estão vendo aqui, ó, tá? Mas os fios eu deixo tudo isolado, aqui, por exemplo, tem uma fita protegendo, aqui tem outra fita protegendo, tá vendo? Então eu fecho esses pontos tudo, na verdade. Tá? Então não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma falha da controladora que, ao perceber algum tipo de curto no sistema, ela desativou os quatro motores, porém, se você olhar o vídeo aí que eu vou colocar, vocês vão ver que em nenhum momento os LED de navegação, que são esses LED que estão aqui embaixo, azul e vermelho aqui, ó, apagaram. O drone também, ele despencou dessa forma aqui, ó. Geralmente quando queima o motor, tá? Quando queima o motor, o drone ele vira violentamente, que a gente chama de giro da morte, vira violentamente e desce. Naquele caso, ele simplesmente despencou. Ele desligou e do jeito que ele veio, ele despencou, né? E caiu em cima do telhado. A nossa sorte foi, justamente, caiu em cima da minha casa, o equipamento, e bateu numa telha muito antiga, que tá bem fraca, e quebrou a telha. Então o que acontece? A gente só perdeu, na verdade, aí, nessa queda, foi duas hélices, né? E queimou um ESC. Então a gente já substituiu o ESC aqui, eu coloquei outro ESC pra ele aqui, tá nesse braço aqui, tá? E aqui tá pronta a aeronave, a gente vai fazer todos os testes aqui. Novamente é o teste de bancada, pra mostrar pro cliente que tudo tá funcionando perfeitamente, tá? Gimbo. O Gimbo tinha dado uma entortadinha, mas a gente já corrigiu ele, eu desmontei e montei ele, tá perfeitinho, ó, tá bom? Esse drone aqui é do Maxwell, né, de Minas, que nem eu falei pra vocês. A gente tem aqui as funções de chave. Primeira posição na chave de três posições aqui, tá em GPS, como vocês estão vendo ali, ó, verde, três vermelho, dois vermelho, né? Ele tá buscando GPS dentro de casa. Descendo uma posição aqui, ó, a gente entra em ATT amarelo e vermelho, tá bom? E na última posição, no caso desse rádio dele, que é de seis canais, a gente não consegue habilitar o failsafe por chave. Por que que acontece? Se eu deixar o failsafe habilitado por chave, quando ele tentar fazer a dancinha pra calibrar a bússola lá no, no, em Minas Gerais, na cidade dele, por exemplo, ele não vai conseguir. Pra fazer isso, eu tenho que deixar no modo de manual. Então, quando ele desce aqui, o drone tá automaticamente no manual, tá totalmente na mão do piloto, sem interferência via satélite, né? Então, é pilotar mesmo aí, aí é tipo um race sem GPS. É legal, gostoso, dá pra fazer até uns flips, dessa forma, porque o drone fica bem violento, tá? Então, no caso dele aqui, se ele precisar usar um failsafe aí, porque o drone tá indo embora, alguma coisa aconteceu com o equipamento, um flyaway, alguma coisa, a ideia é aqui, ó, meu querido, desligar e failsafe, tá? Então, é isso daí. Não dá pra gente habilitar uma chave só para o failsafe. Então, fizemos o teste failsafe, o equipamento voltou. Nessa chave aqui, eu vou ligar o equipamento aqui, ó. A gente trocou esse motor aqui também, ó. Esse motor aqui foi substituído, eu botei novo pra ele. Esse motor. Essa chave aqui está o... O... É... Trotto Hold, né? Que seria travado. Então, quando ele bater aqui, ó, vocês vão ver que vai acelerar o drone, vai parar em 50%, ó. Tá? Vamos baixar um pouquinho mais aqui, senão não vai dar pra perceber, ó. Baixei, ó. Tá aqui. Trotto Hold, ó. Então, se ele quiser falar com alguém, ele bate aqui, o drone para. Tá bom? Se estiver muito acelerado, precisa parar o drone. Isso aí. Tá? A gente agora vai abastecer a bateria, tá bem? Baixa a carga dela. E vamos fazer o teste aí do equipamento dele. Tá bom? Já vou mostrar também o teste de vídeo. Estamos operando aqui no 385.1, tá? Gimbal. Bem colocado aqui, bem estabilizadinho. Tá perfeito. A estabilidade do Gimbal, tá? Tá com o amortecedor ali embaixo. Equipamento do Max. Esse equipamento do Max. Aqui também temos o equipamento do nosso amigo. Tá uma bagunça danada aqui. Eu tava mexendo agora há pouco. Do nosso amigo lá do Ceará. Do Renan. Esse equipamento ele tá pra retirar também. Faz um tempinho que tá com a gente aí. E o Renan vai retirar. Tá bom, galera? Então é isso aí. Vou passar pro software. Fazer as configurações finais aqui de teste, né? Bancado. O equipamento tá funcionando perfeitamente. E vamos fazer o voo com o equipamento. Pra enviar o equipamento pro cliente. Forte abraço a todos. Canal Drone Brasil Tecnologia. Manutenção de drones. Voos. FPV e muito mais. Se inscreva. Que Deus abençoe a todos. Drone Brasil Tecnologia.